Olá, tudo bem com você? Eu sou a Najara, bem-vindo ao nosso canal e hoje mais uma dica de atividade na educação infantil, tudo bem? Então, vamos lá! Vocês sabem que é muito importante trabalhar listas na educação infantil, mesmo sendo ela sem a necessidade de alfabetizar, que não é o objetivo da educação infantil. Mas trabalhar com listas é uma forma bem importante e bacana de se trabalhar, porque assim tem sentido, é algo significativo para a criança. Não tem listas de mercado, listas de frutas, listas de histórias, tudo isso antecede na alfabetização, certo? Então, nessas atividades, a criança vai tomando conhecimento que são necessárias letras para se escrever, para formar uma palavra ou uma frase, certo? Que é o nosso objetivo aqui na educação infantil. E hoje, aqui, eu vou mostrar uma dica que vai ter lista, que vai ter cores e que também vai ter mágica, que as crianças adoram. Então, vamos lá para os nossos materiais de hoje, vamos ver! Vocês vão precisar de folha de sulfite branca, garrafas pet, aqui eu estou usando garrafa pet de 600 ml, aí também nós vamos utilizar água, então em todas as garrafas eu coloquei água, tudo bem? Vamos utilizar tinta guache e eu vou colocar também aqui um pincel, mas somente para colocar a tinta na tampinha, tudo bem? Vamos lá! Primeiro, vocês vão pegar o papel sulfite e vão fazer um molde de frutas. Então, aqui ó, eu fiz de uma banana, aqui nós temos de uma maçã, aqui de laranja e aqui de abacate, tudo bem? O legal é que aqui eu tentei produzir aqui para vocês frutas que tenham cores diferentes, certo? Então, vamos lá! Aqui nessa garrafinha que eu deixei para vocês verem como que vai ficar, só esqueci de um detalhe, tá turma? A cola! Hum, produção! Obrigada! Aqui a cola! Então, vamos colocar aqui, passar um pouquinho de cola, vamos lá! Agora vamos passar a cola na outra ponta, certo? Prontinho! Olha lá como que ficou, turma! Ó, com o molde vazado da fruta que você escolher, tá bom? Agora, vem a parte da gente produzir a mágica. Na tampinha de garrafa, nós vamos colocar a cor aqui dentro da tampinha, certo? Então, aqui vamos ver a laranja, então vamos pegar a tinta laranja, vamos virar um pouco dela, certo? Vou utilizar aqui o pincel, nós vamos colocar um pouco dela aqui na tampinha, tudo bem? Vamos colocar aqui bastante para ficar uma cor bem legal de se ver, certo? Vocês viram o que eu fiz? Gente! Eu ia tampar a tinta com essa tampa. Agora, vamos fazer a mágica acontecer! Vocês vão pegar e mostrar para a criança, certo? Turma, que fruta que é esta? Laranja! E que cor que é uma laranja? Hum, laranja? Será? Vamos ver! Eu vou fazer um segundo... Laranja! Descobrimos! E assim vocês vão fazendo com as outras frutas. E aqui está a mágica! Crianças adoram mágica e essa é uma atividade bem simples, mas não acabou por aqui não, viu turma? Hum, ainda tem a parte da lista. Vocês já conversaram sobre frutas, já fizeram a mágica das cores e agora vamos pedir para a turminha de casa, da escola, da escola, nos citar quais foram as frutas que aqui trabalhamos hoje? Vamos lá! Maçã! Então vamos escrever nossa lista de frutas de hoje. Maçã! Banana! Então vamos lá! banana! Banana! Sempre dizendo com a criança a palavra do jeito que ela é, sem ficar forçando sílabas, não é? Abacate! Então vamos lá! Abacate! E a nossa última fruta? Laranja! E aqui está a nossa lista de frutas trabalhadas hoje. Simples, fácil e a criança toma conhecimento através de listas de uma forma bem significativa e prazerosa. Espero que vocês tenham gostado. Curta nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima! Tchau, tchau!